Música Alô meu presidente Batata, mais um dia muito difícil, mas papai do céu está conosco, mais um dia difícil, mas Deus está conosco aí. Obrigado a todos, a todos que estevem presentes conosco nessa semana, nesses últimos dias, foi muito importante para a história da maior família tricolor do Brasil. Meu presidente falou, esse pedaço de chão é nosso, e já que é nosso, nós vai brincar de cantar, nós vai brincar de batucar, nós vai brincar de tirar onda. Vamos com Deus, com o nosso pai Ogum, com a Nossa Senhora de Aparecida. Vambora, gente! Vamos juntos! Vamos juntos! Alô, independente! Agora é para valer, gente! É aquele momento de mostrar a sua força, tudo aquilo que a gente ensaiou, toda a energia da nossa comunidade. Esse é o momento, vamos juntos, Pedro! Vamos com Deus, vamos com Deus, vamos com Deus, obrigado, geral! Alô, meu presidente Batata! Valeu, Maria! Vamos desuíduos, eu te disse! Vai dar tudo certo! Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha! Para a gente entrar agora, para a gente entrar agora, com o pé direito aí! Quem quer ser campeão faz barulho! E está chegando a maior família tricolor do Brasil, Marano! E tem que respeitar! Que show, que show, que show! Que festa linda! Vamos com Deus, Marano! Vamos à luta! Alô, família tricolor! Alô! Mostra a sua força! Vai pra cima, independente! Vamos! O que é isso? Eu quero ver a esperança renascer, chegou a hora de mudar, o novo tempo vai florescer, e quem viverá, eu quero ver a esperança renascer, chegou a hora de mudar, o novo tempo vai florescer, e quem viverá, vai chegar, chega de mentir pra todo mundo. Que absurdo, assim eu falo, saindo do porão cheio de ratos, vamos palhaços, esse lugar é o fogo, todo o fogo preço muito alto, quando o planeta inventa promessas, os mentirosos aumentam o fogo, e todo o conto se espalha depressa, que nem a menina escapou do louco, é um espanhol, a cara de boi. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, é do menino de madeira e ganador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, é do menino de madeira e ganador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, 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 é do pescador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, é do pescador, é do pescador, é do pescador, é do pescador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, 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 é do pescador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, 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 é do pescador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, 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 é do pescador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, é do pescador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, é do pescador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, é do pescador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, é do pescador, é do pescador. Bota outra, vigarão, sai pra lá, sou independente, vou te apostar, se a mentira não é do pescador, 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 é do pes Música 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 Música